As armas de brinquedo que estavam praticamente banidas das prateleiras das lojas voltaram com força total neste fim de ano, viu? Uma opção de presente polêmica, né? Nesse momento em que o país discute a liberação das armas de verdade. Essa daqui você puxa aqui, coloca a balinha aqui, aí você aperta aqui, aí ela vai atirar a balinha. Imagina uma criança brincando com o que mais gosta. Nada fora do normal. Mas Arthur, de 9 anos, leva a brincadeira a sério. Ser policial é o sonho dele. Pra mim é bem legal, porque às vezes meus amigos vêm aqui, aí a gente fica brincando de policial ladrão. Eu penso em ser policial, pra mim ter uma. Tudo supervisionado pelo olhar atento da mãe. Ela acredita que esse tipo de brincadeira não traz nenhum prejuízo. Eu acho normal, pra idade dele, né? A criança geralmente gosta dessas coisas, né? De arminha, de joguinhos com arminhas. Então, pra mim é normal. Enquanto o país discute a liberação das armas de fogo para um cidadão comum, nas lojas de brinquedos, elas estão mais do que liberadas. Armas de diversos tipos e tamanhos lotam as prateleiras. O interesse por esse tipo de brinquedo cresceu junto com a discussão sobre as armas de verdade. Se no passado a arma era apenas um brinquedo que estimulava a imaginação, agora a criança tem uma real noção do seu uso. Essa arma de brinquedo, mesmo sendo colorida, jato d'água, ela traz dispositivo, que é uma alça de mira, uma massa de mira. Ela traz um gatilho e ela sempre está na visada de um ser vivo. Ela está sempre criando um alvo. Esse alvo sempre é aquele que ela vai sempre direcionar e dizer matei. Ele tem um posicionamento crítico em relação a esse tipo de brinquedo. Desde 2013, quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, ele organizou várias campanhas que recolheram mais de 5 mil armas de brinquedo em Aracatuba. Esse trabalho da arma de brinquedo, você pode transformá-lo num trabalho do presente. Nessa época natalina, você pode dar um presente, um brinquedo pedagógico. Nós estamos no país do futebol, pode dar uma bola. Para a criança no futuro, ela ter um futuro diferente. Não é verdade? Então, o que nós podemos fazer hoje é conscientizar. É o tratamento certo de você poder evitar que a criança se aproxima de um brinquedo dessa natureza que só gera violência. Essa é a mesma opinião desta psicopedagoga. Ela não recomenda o brinquedo. Mas, por outro lado, explica que é natural que os pequenos usem outros objetos para simular uma arma. Às vezes ela não tem uma arma, mas ela pega um pauzinho e faz de conta que é. E tem uma agressão interna dentro dela. Então, os pais devem estar atentos às atitudes das crianças. Os pais não precisam proibir, mas devem ficar de olho e supervisionar em que realidade a arma está inserida. Se é parte de uma brincadeira, tudo bem. Mas, se começar a passar dos limites, aí sim, os pais devem intervir. A melhor maneira é o diálogo. Então, os pais conversarem. A criança entender que a arma, o que gera uma morte, o que gera levar um tiro. A criança vai compreender e ela vai começando a deixar esse sentimento. A criança vai compreender e ela vai dar um tiro.